Esta semana e a próxima semana temos estado com as escolas a intervirem aqui no Parque Ecológico do Afonchal. O Parque Ecológico do Afonchal tem uma importância para a segurança da cidade, é fundamental para, aliás, por isso é que fui criado, mas também tem um papel muito importante em termos da pedagogia, daquilo que deve ser a aprendizagem com todas as questões ligadas ao ambiente. Nós queremos reforçar esse papel do Parque Ecológico enquanto sector pedagógico e fundamental para a educação das nossas crianças, é por isso que ao longo desta semana e da próxima teremos aqui iniciativas para, no âmbito da educação ambiental, refortalecer, porque não estamos a falar só dos incêndios, estamos a falar também dos aliviões, estamos a falar, enfim, e o Parque Ecológico tem agora um projeto não só ligado ao ambiente, temos aqui a questão de uma quinta pedagógica, portanto estamos a alargar o âmbito de intervenção do Parque Ecológico e, portanto, é esse o caminho que achamos que é o que deve ser seguido para o futuro. Nós neste momento temos uma intervenção numa área de mais de 250 hectares, em que já interviemos e que reflorestamos. Temos neste momento o número de 365 árvores já, portanto, no terreno do projeto anterior e estamos em fase de candidatura de um projeto do Poderamo que, no fundo, recebemos a aprovação para a restante área do parque. Isto posso-lhe adiantar que prevê o corte de arvoredo inviável, queimado, do incêndio de 2010, a reconversão, portanto, desse corte depois numa área para a plantação, e quando eu falo de reconversão é o combate às invasoras, e então, posteriormente, a plantação. Também com o mesmo número de plantas, aproximado, 300 e poucas mil plantas da floresta indígena, que estamos neste momento a trabalhar para isso. E em quanto tempo é que deverá ficar totalmente pronto? A intervenção em si, posso adiantar que levará um ano e pouco, sensivelmente, dois anos, aproximadamente. Portanto, posso dizer que, em termos de IFAP, nós temos um tempo, até março, junho de 2015. Em termos naturais, em termos de natureza, isto vai levar algumas décadas para voltar a ter a vegetação que tinha outrora. Tem alguma ideia da verba que será necessária para esta primeira fase de retirar todo o entulho que ainda permanece? Posso lhe adiantar que são dois projetos, no âmbito do IFAP também, financiados a 100%. Estes dois projetos, os dois em conjunto, têm um montante aproximado de 2 milhões de euros. E pelo menos, os dois retirar todos os EUROs. O que é isso?